Inscreva-se no canal Reforma Aqui, deixe seu like e compartilhe os vídeos. Olha aí, meu povo! Graças a Deus, né? Graças a Deus, graças a Deus! Bora, bora, Zé! Mais praça de você! Bora, Zé! Bora, Neguinho, bora! Lili! Vamos agir! Está doente de que, Neguinho? Não, 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 não. Foi doente de que? Diga aí. Você toca esse remédio? Não, você está doente de que? Eu não vou nem dizer, Zé, qual é esse remédio que ele está pirindo, viu? Eu não vou nem dizer. Eu já estou na bunda. Como é? Bora, Tico? Bora, Tico? Trabalhar? Vamos trabalhar? Eu já estou na bunda. Como é? Vamos trabalhar, Neguinho? Vamos trabalhar, vamos trabalhar? Olha. Fechando aqui, né? É. Já deram uma limpadinha aqui, ó. Show de bola. Neguinho? Já botou o resto das caixinhas? Já falta só uma, né? Falta só uma? É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. E eu esperando aqui, ele disse que ia mandar para mim o tamanho das lajotas lá da fossa. Nunca foi mandado, não. Foi, Zé? Nunca foi mandado. Eu não vi, não, no celular, não. Chegue para cá para eu ver. Eita, meu povo. É a roxo. Zé? Andressa? Eita, menino. Olha aí, ó. Olha aí. É, já deixou uma saída aqui, porque aqui passa muita água. Se encher de água, ele sai aqui. Já deixaram uma saída aí, já. É pressão, meu povo. É pressão, viu? Aqui já para não encher mesmo. Encher de água aqui, tem que ir. E aí? Trabalhando muito? Trabalhando um pouquinho. É? Trabalhando. Não foi lá para o cemitério hoje não? Hoje não. Lá não foi para a serra. Foi? Aí lá é diária? É, meu Deus. Ele paga quanto lá? Trinta. Trinta? Trinta por meio-dia? Até uns e outros. É? Mas tem muito serviço lá? Uns e dois no meio-dia. E é? Aí ele gêna, né? É isso aí. E aí? Como é que está? Estão gostando da frente da casa? Estão gostando. Tem novidade? Tem novidade? Tem novidade? Tem novidade? Vem novidade? Vem novidade? Já mandei o rapaz fazer essa porta aqui de madeira. Certo? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Entra aqui, entra aqui. Entra aqui para nós fazer o vídeo. Para agradecer o pessoal pelas ajudas. Eita, meu pai. É luta, é luta, é luta, é luta. Cuidado. Cuidado aí nos pés. Olha. Ô Andressa e José. Deixa eu dizer um negócio a vocês. Olha. Os seguidores. Já foi uns 10 aqui no meu privado. Pedindo a vocês. Se vocês aceitarem pintar a casa de cor pérola. Por dentro de casa. Porque branco suja muito. Viu? Aí essas pessoas que fazem o comentário. Muitas delas têm acesso a mim. E têm acesso às meninas também. E vêm pedir a gente. Certo? Mas eu passo para vocês, né? A gente tem que respeitar muito as vontades também dos seguidores. Que eles têm vontade de ver a coisa bem arrumada. Ver o negócio andando. Ver. Porque se não fossem os seguidores. A gente não estaria aqui hoje, né? Deus em primeiro lugar. O nosso Deus Todo-Poderoso, né? Em primeiro lugar. E segundo os seguidores, né? E tem deles que tem muitas coisas que dá para a gente atender. E tem outras coisas que não tem como a gente atender. É muitas pessoas pedindo. Mas uma boa parte pediu para pintar a casa de cor pérola. Certo? Aí cabe em vocês. Vocês pensam direitinho se vocês querem. Diz a eles que pérola é melhor. Porque branco suja demais. E aqui a rua é de terra. Tal, tal. Entendeu? Então, cabe em vocês aí, certo? Estou só passando o recado dos nossos preciosos seguidores. Porque sem eles não somos ninguém. Eu estava conversando com ele mesmo. A gente estava ainda nem acordo que branco ia sujar no ano. A gente ia falar com você até em público. Aí, está vendo aí? Não é bom a gente dialogar, conversar, antes de começar uma pintura numa casa tão bonita, tão bem estruturada, né? Bem feita, né? Com muito amor, com muito carinho, através do Canal Reformem aqui. Dos pedreiros que a gente tem, maravilhoso, que trabalha com coração também. Porque se não fosse o empenho deles também, a gente não estaria com a obra também, do jeito que está hoje. Gratidão aos elexistas, aos pedreiros, aos botadores de gesso. Todos aqueles que passaram por aqui, que ainda estão aqui. Zé, Neguinho, Lili. E deixar aqui a cerâmica. Se não tiver doação para cerâmica, como eu já falei em vídeo aí, a gente vai fechar com cimento queimado, certo? Daqui para a semana que vem, a gente resolve essa parte aí, certo? Eu vou estar sempre passando tudo para vocês aí, de mão em mão. Tudo que está acontecendo aqui na obra, doação e etc. Para vocês ficarem tudo informados. E só tenho a agradecer e gratidão a todos vocês. Deixa eu virar a câmera aqui, para a gente continuar o vídeo. Pronto, pessoal. Queria agradecer a vocês, né? Eram essas ajudas. Eram essas ajudas. Olha. Ó, deu umas conexãozinhas aqui. 31 reais e 50 centavos. Força conexão de cano que Zé precisou aqui. Certo? Então, deu para ver aí o valor? 31 reais. Deu? Ô, ô, ô ali. Só um silencinho aí, por favor, amor. Daqui a pouco vocês gritam. Senão vai ficar bagunçado o vídeo aqui. E veio também umas compras aqui, ó. No valor de 90 reais e 55 centavos. Que foi para a Andressa fazer comida para o menino aí, para os pedreiros. Certo? Segura essa notinha aí. Daqui a pouco eu perco o meu controle. E vamos lá. Vamos lá. Não Fala Nome. Santo Antônio de Jesus, 30 reais. Não Fala Nome, 20 reais. Cristiane, 7 reais. Maria Aparecida Bahia, 10 reais. Arnaldo Silva, Sergipe, 10 reais. Márcia Formiga, 20 reais. Jó, Maria I, Ibiporã, Paraná, 10 reais. E Moçaní, Rio de Janeiro, 50 reais. Então, totalizando esses valores, ó. Deu um valor de 157 reais. Certo? 157 reais. Então, pessoal. Vocês que puderem dar uma força aqui para a gente terminar essa casa de uma vez só. Né? Rapidão. Para que ele possa morar mais na esposa dele. Falta os vidros. Falta tomada. Falta as portas dos quartos. Porta de banheiro. Equipamento de banheiro. Pintura. Falta os vidros. Ainda faltam as coisinhas. Mas, essa é a parte que mais gasta na casa. Sabia? A estrutura subindo. Tijolo, cimento. Para deixar ela levantada. Não gasta nem tanto. Agora, o acabamento, minha amiga. Aqui, é que pesa. Pesa mesmo, né? Mas, com a ajuda de muitas pessoas. Ajuda de muitos seguidores. De bom coração. Seguidores daqui da nossa região. Seguidores de fora. De todos os estados. De fora do país. Muito obrigado. Gratidão a todos vocês. Por tudo que vocês fazem. É... Por essas são minhas. E outra. Esqueci também de falar esse nome aqui também, ó. Elisabeth. Do Japão. R$ 130,00. E R$ 30,03. Eu esqueci até o nome dela aqui. Ó. Já estava... Ó. R$ 130,03. Um relatório. Do dia 17 do 4. E outro relatório de R$ 157,00. Do dia 17 do 4. Certo? Dois relatórios. Então... Fica amontado aí. Agradeço o pessoal aí. Pode falar bem alto mesmo. O pessoal escutado lá. Quero agradecer primeiro a Deus. Que Deus venha abençoando nossa vida. E a vida das outras famílias. Agradecer o canal. Esse canal maravilhoso. Que vem ajudando muito as famílias carentes. Agradecer a Caio Besson, esse anjo que Deus deixou na terra. A família dele. Um abração para a mãe dele e a família e as mãos. Que Deus abençoe sempre. Agradecer aos doadores. A quem não pode doar. Que Deus abençoe a todos e multiplique sempre. Agradecer a Dona Miriam que doou o terreno. Agradecer aos pedreiros também. O eletricista que fez aqui. A conexão da energia de graça. Que Deus abençoe a ele e a família. Peço o aluno disso. Deus abençoe a todos. E nós agradecemos de coração. Eu agradeço primeiramente a Deus. A vocês que estão contribuindo. Com todas as ajudas. Seja financeiramente. Oração. A gente quer desejar muito obrigado a vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Multiplique sempre. Enche de felicidade. Agradecer ao Flávio São Camento. E a família tão linda. Que Deus colocou ali na terra. Para ajudar os mais necessitados. Que Deus dê muita saúde para ele. Para ele continuar fazendo a sua obra linda. Agradeço aos pedreiros. O pessoal do Gesso. Agradeço a todos. Dona Miriam. Muito obrigada. A gente agradece de coração. É isso aí meu povo. E vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que ainda tem as cordas do carro lá. Ou 100 mil reais de dinheiro. Corre lá. Que ainda dá tempo. Corra. 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 Para vocês participar. Quem sabe você não vai ser o ganhador. A chance é agora. Cuida. Vai lá. Tamo junto viu. Fica todos com Deus. E tenha um bom início de quase final de semana. Porque a gente tem um feriadão aí na sexta né. É. E assim vai. Cuida. Tchau. Cuida meu povo. Chegou a hora viu. Que vocês levam essa máquina aqui para casa. Esse lindo Cruze. Por apenas 10 reais. Vocês adquirem as cotas desse lindo carro. Certo. Vai lá na bio do Instagram. Arroba Prêmios Reforma aqui. Que vocês vão concorrer a esse lindo carro. Esse carro pode estar na sua garagem. Cuida. Corre lá. E aí um fogoー. Os examinos. Vê vai lá em busca. Minha parte do carro. ajadinha. Chate em uma barra. Em cima. solas. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.